Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 395 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do Fight Night México em Las Vegas do último sábado em comemoração ao dia da independência mexicana que deu o que falar mais de 1.200 comentários na resenha do sexto round no último sábado me xingando de tudo quanto é nome porque eu disse que as joelhadas foram ilegais foram legais foram ilegais eu errei eu estou desatualizado eu não trato o meu ofício com o devido cuidado né eu sou um leigo falando sobre o MMA ou de repente havia ali uma brecha na regulação vamos tratar de tudo isso e também falar da luta com o principal do menino de 18 anos que venceu entre outros contornos com ele Lucas Carrano o narrador do Bahrein que surpreendeu surpreendeu no primeiro Karate Combate no sexto round ele tentou adotar bordões de outros narradores né pegou um pouco do André do Prota do Rhodes do Mauro Ranallo e tudo mais dessa vez para o Karate Combate 41 que foi ao vivo no último sábado no sexto round ele adotou uma estratégia diferente que é o falso narrador é que nem o falso 9 né é o narrador que não narra e aí Carrano o que você achou do resultado de simplesmente não narrar eu tô achando que no próximo evento você nem aparece mais fala Renato amigos do sexto round é essa estratégia aí o Brasil já tem a várias copas do mundo ele tentando com o menos um né na última copa foi o Richardson a outra foi o Richardson a outra foi o Richardson fez até um golaço na última copa não sei injusto com ele não ele tá em má fase agora é Gabriel Jesus é o atleta Hulk com chute forte pra fora a gente sempre teve vários aí Fred né o Cone vários menos uns aí é na história e eu honrando essa tradição histórica aí do menos um né no Brasil é fiz esse papel com muita maestria inclusive professor tá orgulhoso porque não é qualquer atleta que consegue performar bem no menos um é difícil né a gente às vezes tá acostumado a performar no menos onze mas o menos um ele é ele é complicado você tem que ter um certo conhecimento tático aí que exige da posição e tô muito feliz né de ter contribuído aí com a ajuda do professor dos meus companheiros aí a gente ter conseguido os três pontos foi você perguntou foi a chance do Karate Combate chamar a gente pra fazer um outro evento em outubro de diminuta né Carrano eu vou dizer o resultado então eu quero dizer o seguinte primeiro evento a gente foi meio no sopetão então a nossa e outra primeiro evento também tem uma questão aí que era o documento que ainda não tava estabelecido enquanto o grande pé de coelho do MMA o que acontece é que toda a sorte minha que antes ficava diluída em diversas partes passou agora ela tá concentrada e você nota isso claramente pelos resultados porque por mais que o Karate Combate no último final de semana tenha sido assolado por outros eventos infortunios aí né teve chuva que atrasou o cardio e tal as lutas foram fantásticas os nocautos foram incríveis e eu atribuo isso integralmente você pode dizer o contrário eu vou discordar vou falar que está maluco a maré de boa sorte que o documento queixo quadro que eu capitanei tem trazido nos últimos tempos e se estendeu aí também pode ser Renato que não pela qualidade não pelo meu trabalho é talvez pelo Vitor Miranda mas enfim não por causa disso mas pela sorte que a gente trouxe com o card bom o Karate Combate volta sim meu querido Carrano vamos falar sobre o UFC México do último fim de semana mas eu queria te perguntar também o Carrano sobre o Raul Rosa Júnior o menino mais jovem do UFC 18 anos El Nino Problema né um apelido extremamente criativo que na última rodada apareceu o menino né o Christian Rodrigue apareceu uma luta de um menino com homem né a defensa de força só que ele se recuperou muito bem e venceu o Terence Mitchell por nocaute técnico em 54 segundos e o Terence Mitchell é um cara de 33 anos mas Terence Mitchell também não venceu nenhuma no UFC não importa né Raul Rosa Júnior ainda vai superar o recorde do John Jones se tornar o mais jovem campeão da história essa derrota aí da última rodada acho que vai vai perseguir ele por bastante tempo e essa luta contra o Terence Mitchell me parece ter sido um ajuste de rota bem grande né do UFC que tentou acelerar o moleque deu ruim e aí voltaram ele para um curso com uma cadência que diz um pouco mais respeito né a idade ao nível de maturidade que ele tem enquanto pessoa né nem só quando enquanto atleta mas até quanto pessoa precisa de tempo pelo visto e a tentativa é aquela coisa não é demérito né gente pô pelo amor de Deus pelo contrário o cara é um em um milhão já de tá fazendo o que tá fazendo de tá conseguindo é não só tá no UFC tão jovem mas vencendo atletas que também estão na maior organização de MMA do mundo é uma atividade muito boa né já são três lutas aí no evento já é algo incrível a gente é que tava esperando talvez aí a segunda vinda né do 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 Messias e não é bem assim é pelo visto é mas também não se ajuda né disse que já já podia vencer qualquer um do mundo que venceria o Aljamão Stanley aí levou aquela lapada do destino né aquele você já foi jovem né o Renato também você sabe como é que é isso né a gente vai ficando mais velho um pouco a gente começa a entender de onde vem essas coisas né aquele misto de de inocência e arrogância que só a juventude pode trazer pois é pois é vamos ver aí o UFC obviamente vai ter que tratar ele aí com calma porque se for acelerar para bater recorde vai a gente viu o que aconteceu na última rodada né mas na luta gol principal Carrano a gente teve o Jack Della Madalena vencendo a segunda decisão dividida em sequência né e o Jack Della Madalena depois de bater o Danny Roberts o Randy Brown vinha como um candidato a campeão apesar de ser muito jovem ter só 27 acabou de fazer 27 anos né mas essas duas decisões divididas para o Bacil Rafese agora para o Kevin Holland muito contestada teve muita gente que achou o Kevin Holland o vencedor dessa luta é já já tá abandonando o bote do 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 hype do Jack Della Madalena primeiro lugar o que você achou do resultado e segundo é para tanto ele não não tá tão bem a pena a última foi um grappler agora foi um striker já é para abandonar o Jack Della Madalena que tem 27 anos não não acho que não precisa abandonar o Nariz de Nike né o querido Nariz de Nike eu achei uma luta apertada barra polêmica sim mas é do jogo pô Matão liga agora ligaram foi uma motosserra aqui no 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 prédio vou ter que ver que não tá acontecendo algum crime ou pegando fogo de fato e você corre risco de vida Carrano vamos tentar descobrir até o final do podcast se o podcast acabar e o Renato estiver sozinho falando pelos últimos 10 minutos do podcast vocês vão suspeitar que eu fui um atentado né no Parém eu virei camiseta saudades eternas né no meio do podcast e eu vou continuar como se nada tivesse acontecido Carrano porque eu gosto muito de você e tal mas em primeiro lugar vem o trabalho é claro o público não o que que as pessoas o que que a vida humana comparado com o pessoal vai reclamar falar que tem vasilha para lavar né essas coisas e tal pô Carrano morreu 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 eu vou abrir mão de 65 reais limpos aqui durante esse podcast tá doido não não vai mas eu falei do Jack Della Madalena vamos torcer para o Letterface aí né o massacre da Serra Elétrica não voltar eu achei que ele foi melhor eu acho que faz parte assim uma luta apertada sempre vai como é um critério de julgamento ele abre margem para interpretação eu entendo que as pessoas possam ter discordado mas eu achei que ele foi mais preciso né do que o Kevin Holland o que não quer dizer que você não possa interpretar que o Kevin Holland foi mais contundente no sentido de ter aproveitado melhor os golpes que colocou mas eu achei no quesito volume e não eu não gosto do volume do Jack Della Madalena antes que você pergunte e jamais ver essa alusão ele foi melhor e é eu não acho que o hype trem dele saiu do trilho eu só acho que deu uma uma desacelerada legal é o Jack desculpa o Kevin Holland é um baita nome assim é não é um cara que credencia ninguém para o cinturão nem nada do tipo a gente até falou acho que em dois ou três podcasts atrás sobre como o Kevin Holland ultimamente tem mudado de patamar mas acho que isso diz mais sobre como o Jack Della Madalena vai precisar realmente de um pouco mais de ajustes do que necessariamente o fato que ele não é material para isso é um cara com muito talento e com o boxing muito muito maneiro né cara é da gosto de ver pode até não ser campeão mas é vai entregar lutas muito divertidas sempre pisar no octógrafo é o Kevin Holland que não é bobo nem nada perdeu para o Della Madalena que é o décimo quarto do ranking só para constar eu marquei vitória do Della Madalena por dois rounds a um também mas o Kevin Holland que não é bobo nem nada já desafiou o Neil Magny que é o décimo segundo então perdi para o décimo quarto vamos de décimo segundo até tentou lançar uma apostinha de que o perdedor raspa a cabeça que parece que eles estão com cabelos contestáveis né então vamos ver aí ele falou que também ia subir de peso o Kevin Holland também não se decide né ele ia subir de peso aí voltou aí quer subir de novo enfim é o nosso funcionário do MMA o pau para toda a obra de Dona White que se bobear tá no próximo pay-per-view também alguma vaga né é só encaixar que ele topa mas meu querido Carrano aí sim chegamos na treta na polêmica em Alexa Grasso versus Valentina Chevchenko 2 eu preciso me explicar porque agora o meu passe não está valendo de nada caí em desgraça Carrano estou em baixa estou sendo contestado e criticado nessa encancelado no meio do MMA e aí por quê né em primeiro lugar antes de falar da das duas polêmicas desse card o resultado né foi um empate majorita um empate dividido né um marcou empate um marcou vitória da Valentina e outro marcou vitória da Alexa Grasso que eu queria deixar bem claro a vitória da Alexa eu marquei vitória da Valentina tá porque eu marquei o quarto round para ela sem considerar a tal da a possível infração da ajoelhada assim tirando a ajoelhada fingindo que não existiu eu teria marcado o quarto round para a Valentina portando três a dois para ela porém o quarto round ele foi de fato muito apertado dá para você ver o copo meio cheio para a graça e aí se você marca o quarto round para ela o segundo e o quinto já foram dela o primeiro e o terceiro são incontestáveis da Valentina o segundo e o quinto são incontestáveis da graça a dúvida é o quarto se você marca o quarto para graça 3 para graça 3 a 2 graça vitória dela esse resultado não me incomoda quando eu fiz a capa dizendo assaltaram a Valentina chama a polícia tal eu não tô me referindo a possibilidade da graça ter vencido tá esses 3 a 2 graça é um resultado possível não foi o que eu marquei eu marquei 3 a 2 Valentina repetindo porém aí a gente vai entrar nas duas polêmicas dessa luta e tiveram duas polêmicas muito grandes eu vou tratar primeiro daquela que é mais fácil da gente debater que foi o 10 a 8 para alexa graça no quinto round o jurado vou chamar de jurado que fica mais fácil entender o juiz jurado que marcou 10 a 8 alexa graça no quinto round marcou 10 a 9 Valentina no quarto então no round difícil de pontuar ele foi para a Valentina se ele tivesse marcado 10 a 9 graça nesse quinto round a Valentina era campeão hoje porque dois teriam marcado vitória da Valentina e 10 a 8 nesse quinto round para graça na minha opinião é absolutamente indefensável eu não vi ninguém até agora que não seja o Mike Bell o cara que marcou isso justificando esses 10 a 8 ninguém nem nem na imprensa americana nem na imprensa brasileira nem o público esses 10 a 8 para mim não fazem absolutamente nenhum sentido e eu gostaria de entender carranos se você consegue entender o Michael Bell porque repetindo a Valentina estava à frente vencendo os 3 minutos e meio desse round a Valentina estava levando a melhor alexa graça pegou as costas bateu no braço da Valentina e nem ameaçou mata leão não chegou nem passar a cana no braço e o cara deu 10 a 8 carranos esse para mim é o primeiro erro grotesco grave que se não tivesse sido cometido a Valentina era campeão e aí por isso eu falei do do assaltar a Valentina você consegue entender esse 10 a 8 eu tô maluco tem alguma forma de justificar não cara inclusive o abraço da cobrinha de hoje e é eu não tenho o que falar né eu vou repetir só no final do programa que é para o Mike Bell porque veja bem eu quando acabou a luta eu fiquei com a seguinte impressão eu tinha marcado você vai falar assim o que você marcou eu marquei 3 a 2 para graça tá eu marquei 3 a 2 para ela só que eu achei eu falei assim vão dar a luta para a Valentina eu tinha marcado tava assistindo o jeito que pela forma como eu tava ali marcando eu falei cara eu acho que foi 3 a 2 para ela você viu o quarto round para graça é eu o Lucas certo mas quando acabou a luta a minha opinião objetiva era de que iam dar a luta para a Valentina por 3 a 2 também eu falei que vão dar a luta para ela por 3 a 2 mas eu Lucas marquei 3 a 2 para graça ou seja eu falei vai ser uma luta ali que né tanto faz para ir para qualquer lado mas eu achava que a que a Valentina iria ganhar mas a minha marcação tinha sido para graça por 3 a 2 e aí quando eu vi que tinha sido empate eu falei engraçado como é que fizeram isso porque eu não vi geralmente teria ter dado eu achei que o round tinha sido 10 a 10 mas eu falei cara estranho porque 10 a 10 tem que ser um round que não aconteceu nada é e não foi o caso não teve ponto deduzido né não teve nada e aí fui olhar e aí quando eu vi o difícil de justificar né esse 10 a 8 é não foi um domínio absoluto completo eu consigo dizer o seguinte é talvez dê para justificar outros rounds como 10 a 11 eu não tô dizendo que foi né o que que algum round ter sido 10 a 8 mas se alguém te falasse tampasse seu olho falasse assim olha aqui ó é um juiz marcou um dos cinco rounds dessa luta como 10 a 8 dificilmente ele seria o quinto eu acho eu nunca vi uma pegada de costas de 40 segundos virar 10 a 8 na minha vida e foi foi meio bizarro e assim é de novo pra mim se ele não tivesse marcado esse 10 a 8 eu não sou da opinião de que os fins justificam os meses no fim das contas acabou saindo um resultado mais perto do que eu marquei a luta mas eu não acho que um erro justifica o outro correto e não acho que um erro corrige o outro acerta né não é matemática que negativo e negativo faz positivo e de fato o erro lá de pôr o erro de pontuação ou qualquer outro erro que aconteceu ele foi agravado ainda mais por um segundo erro que foi esse do do quinto assalto que e acabou gerando uma distorção até meio incompreensível né se você analisar era isso era uma luta até tranquila de ser 3 a 2 pra cada um dos lados mas esse empate dividido foi foi meio assim assustador até o 10 a 10 do quarto assalto alguma coisa assim faria até mais sentido né de novo eu falei isso na minha resenha o empate não é um resultado cósmico ruim porque realmente foi uma do uma luta parelha entre elas né eu não acho a vitória da graça um resultado ruim então se eu marquei valentino também não acharia o empate um resultado ruim porém o lance é como foi né como os caras pontuaram e o lance da infração e agora a gente vai entrar na grande polêmica que foi foram as seis joelhadas da alexa graça no quarto assalto na valentina chevichão e aí as joelhadas foram legais foram ilegais a gente vive uma era na era do cochicho né em que a informação é um telefone sem fio bizarro ela vai passando e vai mudando uma pessoa disse isso a outra pessoa disse não mas eu ouvi que é aquilo e aí pronto você criou uma realidade que muitas vezes não tem nada a ver com o factual e a realidade né e aí eu primeiro eu começo assumindo uma culpa minha eu disse na minha resenha eu tratei ajoelhadas como infrações flagrantes né claríssimas e não expliquei porquê e aí na verdade no meu roteiro eu eu escrevi justificando porque que eu achava que eram infrações claras né só que ficou longo o roteiro e aí teria uns dois ou três minutos a mais só explicando porque que eu achei ajoelhadas infrações aí eu falei ah cara vou tirar isso deixa curto e grosso mesmo e cometi um erro porque ficou mal explicado né ficou realmente parecendo é que eu não tava entendendo a regra ou que eu tava defasado na regra e que eu botei qualquer coisa ali e que eu tava simplesmente errado né então eu abri toda a margem para crítica e insinuação por causa de um erro de texto né que eu tentei fiz até um post na aba comunidade deixar claro aqui no podcast não foi ignorância da regra foi realmente a minha interpretação da regra então vamos lá na transmissão americana não sei quem tava lá mas pelo visto eu não ouvi a transmissão americana disseram que a ajoelhada foi legal e aí né a transmissão americana disse foi legal pronto virou verdade não a ajoelhada foi legal mas essa foi a interpretação da transmissão americana a interpretação foi do Harvey Dean na hora ali também junto né e ficou sendo essa verdade mas isso não significa que eles de fato estão corretos porque vamos lá vamos passo a passo a Renato passou uma nova regra as regras unificadas do MMA mudaram em 2018 então agora um adversário um lutador caído né que é o ground ou down é só quando você tem os dois pés e as duas mãos no chão ou um dos joelhos né um dos joelhos ou dois pés e duas mãos as mãos podem ser palmas ou os o knuckles né como é que é o nome caramba é os punhos né punhos é exatamente porém pessoal realmente em 2018 mudaram as regras unificadas e esse entendimento mudou né que o adversário caído é só com as duas mãos no chão ou com dos joelhos porém os Estados Unidos é um país federalista né cada comissão atlética cada estado tem pode ter a sua interpretação e o seu jeito de fazer a comissão atlética de nevada ela não mudou o entendimento de que do que é um adversário caído então esse lance de que ah tem que ter os dois braços as duas mãos as duas pernas não vale para nevada então nevada não adotou as novas regras unificadas de 2018 eles mantiveram o entendimento original da associação das comissões atléticas de boxe que a ABC né isso eles mantiveram o entendimento original que qual é o entendimento original as duas solas do pé e qualquer outra coisa a mais é um adversário caído então se você tiver as duas solas do pé e uma unha no chão você é considerado um adversário caído e duas solas você pode entender um dos joelhos ou uma canela né duas solas um joelho uma canela ou e qualquer outra coisa essa é a regra de nevada hoje não mudou uma única vírgula o que mudou foi a recomendação da comissão atlética de nevada para os seus árbitros o rabidinho quem está ali dentro do octógono que agora deixou de ser preto no branco ou seja se tiver uma unha e os dois pés é falta para a luta tira ponto não é mais assim porque a recomendação é do árbitro que está ali dentro tentar interpretar a intenção e a dinâmica da luta porque ainda que a comissão atlética de nevada não tenha mudado a regra eles entendem que tem muita gente tentando driblar essa regra como você bota a mão e tira a mão bota a mão e tira a mão você chama a falta você chama o cara para te dar uma ajoelhada para cometer a falta e você desclassificar ele então se você tiver fazendo isso de propósito e ele for te dar uma ajoelhada a joelhada valeu porque você está tentando driblar a regra então o árbitro se você tomar uma ajoelhada e você está ali tentando malandrear o árbitro deixa rolar né e outra se você tiver botando só um dedinho só uma unha para travar a luta só para não apanhar e não tem nenhuma não está tentando sair não tem nenhum a rota de fuga não está tentando avançar nem nada e você tomar uma ajoelhada também é para valer porque você está tentando malandrear a regra essa é a nova recomendação para os árbitros de las vegas e de fato os árbitros o herbidinho entre outros vão ali no vestiário e conversa com os atletas e falam isso ó a regra do joelho é a seguinte se você tiver só com um dedinho se você tentar induzir ele ao erro e tal e tomar uma ajoelhada vai valer continua a luta e de fato isso acontece eles falam isso inclusive na revisão das regras no vestiário e na reunião dos lutadores né então assim quem está comentando está junto ali de todo o processo então ele viu o rabidinho explicando isso e tal a grande questão é a valentina chevchenko estava tentando malandrear ela estava usando a regra do adversário caído para conseguir uma infração da lexa graça ou para travar a luta e aí de novo a minha interpretação é que não que ela estava claramente ela tomou seis joelhadas na primeira ela está claramente com a mão inteira espalmada no chão não é uma unha não é um dedinho ela está com cinco dedos no chão e eu botei até esse print na aba comunidade do do youtube por dois motivos porque ela está com o pescoço laçado então ela não quer que a graça faça aquele drawdown né de puxar ela e jogá-la de cara no chão né então ela está evitando de cair de cara no chão e também para não deixar a graça puxar ela para a guilhotina então a mão dela tem um propósito de base ali muito claro ela não está driblando regra nenhum e depois ela toma outras joelhadas em que a mão dela está sendo usada para ela recuar e elas ficam nessa nesse cabo de guerra em que a graça puxa e ela tira puxa e tira então assim tem algumas joelhadas que ela está só com o dedinho beleza mas pelo menos umas duas ou três a mão ali da valentina tinha um propósito e isso para mim é infração flagrante para mim é absolutamente flagrante a renato mas você não é lutador você não é árbitro não confio na sua autoridade se o domine cruz ou daniel comi falou paul felder falou é o que vale beleza então você pode escutar por exemplo guilherme bravo que é a maior referência de julgamento de lutas de mma no brasil escreveu um livro chamado nas mãos dos juízes que teve ontem no portal do vale tudo conversando com marcelo alonso e ele disse que também considera que algumas das joelhadas foram infrações entendeu então assim de novo né o sexto round aquela resenha foi a minha opinião então eu tô passando a minha opinião aqui para mim a valentina chevchenko não estava tentando malandre a regra em nevada não vale as novas regras unificadas do mma vale as originais da associação das comissões de boxe e para mim pelo menos duas ou três joelhadas da alexa graça foram absolutamente flagrantes então na minha interpretação ela deveria ter perdido um ponto no quarto round porém mesmo não perdendo eu ainda marquei vitória da valentina então só para deixar bem claro não foi simplesmente ignorância da minha parte não foi simplesmente ah eu ignorei joguei qualquer coisa ou fiz oba-oba para de clickbait para não foi o caso eu estava ciente do que eu estava demonstrando ali só que eu de fato não expliquei porque eu achei que não cabia ali no tempo da resenha e agora estou fazendo essa explicação mas carranho chega de monólogo vai lá cara então deixa eu deixa eu falar meus meus dois centavos aqui também achei importante você citar uma coisa aí que é justamente essa questão da a transmissão tal falou assim isso vai muito do conceito de autoridade né acho que é como é que as pessoas associam e criam autoridade para os conteúdos mas vale é o que está na regra e a interpretação não é o currículo não é o passado é meio que o livro de regras né exatamente acho que isso é uma coisa que vale acho que futebol tem muito disso né assim acho que é porque a gente acaba ficando mais nessa nessa seara mas claro também assim até para opinar sempre a gente vai buscar o máximo de informação possível e em todo o caso um detalhe que você citou aí que é que é importante mencionar é justamente essa essa mudança que teve né as regras eu trabalho muito diretamente com esse esse conjunto de regras da ABC porque volta e meia a gente acaba lidando com comissão que não é tão preparada ou então eu não tenho tanta experiência internacional então a gente tem que revisar muita coisa com eles e tal é eu já participei muitas vezes inclusive de treinamento de de árbitro e de juiz que acontece né geralmente durante semana de luta e tal você falou do Guilherme Bravo inclusive na Colômbia agora estava tendo um sul-americano de MMA amador o Guilherme estava lá tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele a gente falou bastante gosto muito de conversar sobre esse assunto com ele porque é um tema que me interessa e de fato teve essa essa alteração é essa é uma regra que foi voltou ela ela é talvez seja a regra que mais mudou no MMA é nos últimos anos talvez a única eu diria que mudou bastante e um ponto aí que é importante é o seguinte duas recomendações na verdade uma mudou o texto e a outra foi uma recomendação é a recomendação falava sobre bear weight que é se a pessoa meio que botar peso você tem que tá não pode só ser esse esse dedinho encostado no chão por encostar você tem que estar de fato se apoiando então tem que ter peso do seu corpo depositado sobre aquele ponto não pode ser só o toque para manter porque é o que você citou sobre burlar a regra né basicamente eles tipificaram isso textualmente isso acabou virando entendimento deixou de estar e o texto hoje ele fala da palma da mão completa e aí é o caso de de novo só em país que é o caso de pelo menos duas joelhadas que a valentina tomou e o print tá tá lá na boa comunidade aí eu vou dizer o seguinte que é onde eu particularmente não achei as joelhadas ilegais é meu entendimento foi esse mas eu eu entendo porque você você achou e aí eu tô por isso que eu repassei isso tudo só para dizer é a primeira joelhada a valentina tá com a mão apoiada no chão de fato e aí quando ela levanta ela tira a palma da mão do chão e o texto da da regra eu vou até eu até abri ele aqui para eu pegar para não falar bobagem ele fala que ó to be grounded the palm of one hand a flat palm então ele bota assim a palma estendida né a planta da sua mão completa e ela tava meio assim quando ela levanta com aquela guilhotina a mão dá uma saída do chão e a alexa dá a primeira joelhada depois que a primeira a joelhada acontece é você tem uma sucessão foram seis necessitou eu não sabia se era cinco ou seis é e sempre você vê a graça meio que dando um tranco para cima e aí eu não consigo ter certeza se a mão dela tava é de fato totalmente no momento que tem que ser na hora que a joelhada é aplicada então ela sempre tem uma dá uma levantadinha tem que olhar para duas coisas ao mesmo tempo e eu não consegui ter essa certeza de novo eu entendo claramente como é que dá para né observar e interpretar dessa forma e ali é um movimento contínuo também então cabe uma permissividade maior a primeira para mim que foi a mais é que seria né a mais flagrante porque como foi o caso do do pioterian por exemplo que a primeira o cara tá com a mão totalmente né colocada no chão mas o iante tava tava de joelho né sim sim é muito claro você vê a primeira como foi uma sequência é muito claro você vê a primeira essa primeira eu não achei que tinha sido e aí as outras sempre fica nesse vai e volta então a minha interpretação foi essa mas de fato eu eu acho que cabe perfeitamente é interpretar é de outra forma com base na regra e a regra de fato é isso que você disse mesmo é teve esse objetivo teve esse esse entendimento teve uma mudança mudou duas vezes inclusive eu fui eu tive em 2017 tinha acabado de trocar eu lembro que eu tava conversando com o marco e ele me falou que eles iam trocar para as duas mãos você tinha de estar praticamente de quatro para ser considerado porque estavam achando estava demais e isso foi revertido foi mudado se eu não me engano a última atualização que teve foi em 2019 então foram entre 17 e 19 foi voltou umas três vezes é um ponto que tem sido muito revisado parece que na califórnia é a regra nova mas o nevada não adotou então é assim esse manicômio mesmo pessoal tipo tem estado que vale coisa tem estado que não vale coisa tem estado que é mais tradicional colorado aceitou o chute na cabeça lá do one championship né pois é entendeu então não é tão não é tão simples assim e de novo né aí beleza eu dou o braço a torcer é um lance de var do milímetro entendeu é de ser revisado ali no detalhe assim né eu tô dizendo que o rubidinho porra fez uma cagada para mim a grande cagada desse card é o 10 a 8 mas em relação à decisão do rubidinho eu apenas discordo para mim foi para mim não só foi infração como foi flagrante porém eu entendo que é um lance ajustado né e aí a gente vai entrar na miudeza de a palma da mão dela estava 90% ou ela tirou não sei o que lá e aí vai abrir margem para debate e a autoridade do árbitro aí dentro do octógono ela é é ele que descer é subjetivo e ele que decide ele decidiu que não foi então o juiz ali do lado também não pode tirar ponto por isso né se o se o árbitro não tirou mas é lance de vara ajustado por centímetro por milímetro eu achei que a valentina é estava usando a mão ali no chão para como base como posição carrando por exemplo achou que não é então é isso cara são duas opiniões diferentes eu só estou justificando da onde partiu a minha opinião né que eu não tirei do meu rabo ou simplesmente ignorei tudo isso de regras e regulações do MMA porque eu estou cagando para o esporte estou completamente desatualizado né eu sei que muita gente gostaria que fosse verdade mas não é verdade só estou justificando a minha opinião do vídeo mas carrando se não tiver nada acrescentar nisso eu te pergunto o que que a gente faz agora mais uma luta graça o verso valentino foi uma luta muito boa né mas pô não a luta foi ótima mas chega eu entendo que empate blanfield e e valentina chupa o dedo é foda né é foda eu entendo tipo assim pô empate sempre da revanche imediata não sei o que e tal mas já foi assim já era uma revanche aí você vai é de novo é aquele negócio que a gente tinha falado é antes eu entendo que vá ter eu não acho um absurdo né que é isso empate tem que fazer outra luta porque não pode ficar assim até a página dois isso aí também é mais o americano né que tem esse negócio que não pode ter empate nas coisas tem que sair jogando até alguém sair vencedor porque não pode ter empate tem que ter mil prorrogações se precisar todo mundo arrastando em campo não vamos deixar não vamos deixar ficar empate eu não veria problema particularmente acho que faria até bem para a categoria daria uma oxigenada se beleza defendeu o cinturão com empate não é a defesa mais vistosa de todos os tempos a luta foi controvérsia e tal mas pô beleza faz outra luta e a valentina tem o próximo tiroshot faz uma luta só se ganhar já volta de cara você recuou só uma posição e já tá ali eu acho que seria mais interessante não é o que vai acontecer vamos fazer outra luta vai ter alexa graça o verso valentino chefe x3 e a gente vai ficar né assim eu só lamento e embora eu entenda que nesse caso também é bem mais compreensível do que por exemplo o caso do adesanya que eu falei pô vai ficar até quando aliás inclusive eu tava vendo alguém me marcaram no twitter alguém comentou sobre o adesanya e falou usou a mesma metáfora que eu usei que foi a saída livre da prisão do banco imobiliário e eu fiz e falei isso no podcast né depois a luta do adesanya com strickland e a gente acho que vai acabar ficando nessa aí também né a valentina chefe tinha que vai ficar disputando cinturão até amanhã né até o hotel de arraiar mas peraí né uma coisa foi um empate controverso outra foi uma derrota dominante né mas aí fica chato né a rivalidade e ainda mais uma categoria que tem alternativas né tem duas meninas aí eu até comentei aqui antes né que eu tinha conversado com a equipe da fiorro lá na francia e eles falaram cara a gente tá muito animado que já pediram pra gente olhar agora de passar por pelo visto filho vão entubar e de novo eu entendo sabe eu tô dizendo mais assim como menos como o que é aceitável e correto ser feito e mais sobre o que eu acho que seria melhor pra categoria o que oxigenaria mais a categoria o que faria e de novo eu não é punir a valentina chefe tinha pelo empate é simplesmente falar olha dá um passinho pra trás só você pô disputou cinturão teve sua revanche as coisas não saíram desse jeito você usou seu seu card ali de pedir uma revanche você vai ter outra oportunidade mas faz outra luta aí ou espera também senta e espera só pra gente ter uma uma rodagem olha raciocina comigo aqui cara tirando salvo raríssimas categorias a quantidade de luta repetida que a gente tá vendo no fc nos últimos dois três anos é gritante até até a próxima charles e marcha chefe de novo veja bem não tô falando que tá errado tá não tô aqui dizendo que não tinha de ser mas é só pra gente fazer esse exercício de ver a quantidade de luta que perde tem revanche imediata ganha tem revanche imediata empate tem revanche imediata campeão dominante revanche imediata sabe é pra dar uma 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 segurada nisso sim tá beleza Carrano deixa eu ler a opinião de alguns membros do canal aqui porque assim nós estamos com opiniões diferentes temos de repente outras interpretações porque não começando com o Mr. Danilo D2 dormir não vi ao vivo porém depois de ouvir todas as opiniões ler todas as notícias ver as imagens etc cheguei à conclusão que o Renato não tem 1,70m que vagabundo né pareceu pra dizer isso Carrano o que você acha um desgraçado né Lucas Ranieri aí acho que isso entra muito graça tem é talentosa em pé e no chão marcha pra frente linda simpática fala inglês espoio português venceu entendeu aí aí é complicado ó o João Vitor Lima já sabemos que o Renato tem o mesmo apreço por mexicanas que o Carrano por indianos não fez a resenha da primeira luta transmitiu o Karate Combate no dia e chamou o resultado de roubo ai meu Deus o Bruno Marujo tá repetindo o que você disse aqui né é o segundo round tinha mais margem pra 10 a 8 pra forçar um 10 a 8 do que o quinto é o Pedro Bressan lembrando em Shogun versus Henderson um o Shogun ficou montado no Henderson quinto round batendo mais do que o popó e os caras não deram 10 a 8 né mas aí vou só pra não quero defender também né mas naquela época 10 a 8 era só se entrasse a armada de use no no octógono e saísse atirando a dificuldade que pô teve um round na luta do Edwin e Maynard lá que foi 8 a 7 foi 10 a 7 pô e eles deram 10 a 8 ou 10 a 9 não sei era só homicídio pra pra baixo o Bruno Miranda Sterling virou campeão com uma joelhada ilegal a Valentina levou mais de 5 e saiu sem a cinta se fosse mais malandra teria caído no chão igual o Sterling o VAR ia desclassificar a mexicana pois é né primeiro que o Sterling tava de joelho né então tem tem essa esse detalhe e aí de novo né se o VAR tivesse a mesma interpretação do Harvey Dean não ia acontecer nada o replay instantâneo né teria que ter uma interpretação diferente só que aí de novo aí tem uma distinção clara o Harvey Dean tomou a decisão no segundo no na piscada e aí revendo o lance de novo e de novo de novo o próprio Harvey Dean poderia ter uma impressão diferente né se ela caísse se a Valentina caísse ela correria esse risco da interpretação do VAR do VAR interpretar como Harvey Dean ela teria sido nocauteada teria perdido a luta ou teria desclassificado a adversária né então assim é um risco muito grande ela que tava bem na luta não sei se valia a pena fazer esse migué não sei não não valeria a pena o César tá citando aqui Carrano o problema da revanche imediata é que abre margem pra outra luta estilo Figueiredo e Moreno é outra que repetiu demais né o exemplo 79 né do que eu vi dizendo é de novo como eu falei gente não é que é injusto ou que não vai acontecer eu acho que vai acontecer e tem justificativa mas é porque a repetitivo de uma forma começa a olhar a quantidade de card que é não sei o que não sei o que dois não sei o que não sei o que três é só isso é o Vitor Lima tá dizendo que tem a regra que tem que projetar o peso da mão mas de novo como é que você vai saber que o peso não tem uma balança o tablado não a balança entendeu não como é que você vai saber exatamente qual o peso projetado só vai ter o visual se a mão tá perto ou não tá perto por isso que é uma regra absolutamente subjetiva e vai continuar sendo não tem jeito a não ser que façam isso e assim vamos falar outra coisa também Carrano essa é uma regra que poderiam tirar né porra se você tá numa posição ruim ali vale tomar uma joelhada né joelhada de três apoios de quatro apoios é volta para o Pride né é mais um recurso técnico para quem tá numa posição favorável ou tô sendo um carniceiro é não cara inclusive esse é um dos motivos pelos quais essa regra ela acaba sendo revista é igual o caso da cotovelada né e isso é uma coisa gente você tem que entender também que há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia não é só necessariamente é um motivo ou outro que fazem uma decisão ser tomada de uma determinada forma o lance das cotoveladas né eu ia falar aqui agora é o impacto de uma cotovelada horizontal cotovelada vertical é praticamente o mesmo a questão é é o corta menos a vertical corta menos inclusive né o negócio é o impacto visual né essas coisas e a joelhada ela tem um pouco assim claro né de novo não tô dizendo que é bom eles até mudaram um outro trecho da regra e eu acho que pode ser um algo que vai chegar não possa ser adaptado de novo esse trecho foi muito revisar talvez ele venha a ser de novo mas eles colocaram assim ó se o seu braço tiver de alguma forma tocando no chão ou seja seu antebraço né no caso o braço isso sim significa de fato que você tá é deitado que você tá numa posição desfavorável e isso impede que você seja golpeado por chute na cabeça joelhada na cabeça e tal me parece uma questão de dificuldade em objetivar algo que é muito subjetivo sabe eles estão tentando achar uma terminologia uma forma de tipificar exatamente o que que seria né uma uma desvantagem clara e não vão conseguir virar carniçaria e a dificuldade é e acaba caindo nisso o lucas montovani tá dizendo joelhadas legais pra valer a regra tem que ter três apoios a mão espalmada encostando no chão em primeiro lugar repito não mudou a regra em nevada em segundo se se a mão espalmada no chão tem que ter a mão espalmada no chão a primeira joelhada ela tava com a mão espalmada no chão entendeu é bom enfim a gente vai ficar aqui até amanhã Igor Veloso essa decisão foi mais mentirosa do que o Renato afirmando que tem mais de um metro sessenta e cinco mais um canalha aí tem essa galera aqui ó Matheus Rezende graça roubou mas não nas papeletas do juiz sim no meu coração entendeu aí fica difícil Alisson Souza desde que a Valentina não ganhe eu concordo com o resultado eu acho Oliveira perguntando tem uma pergunta é proibido da 10 a 10 no MMA não é proibido mas nunca ninguém nunca vi 10 a 10 você lembra de 10 a 10 cara eu lembro de um eu não lembro a luta agora teve acho que teve na Marrona e Sparsa teve um talvez não bom se teve eu não lembro e é um cometa alley também né passa de 20 em 20 anos enfim né deu pano pra manga Carrano esse UFC noite em Las Vegas mas pra celebrar a independência mexicana e temos que embalar o podcast back up once again viva la Brasília first of all these guys speaking Spanish in Brazil we speak Portuguese pra isso claro não embalaremos sem o querido abraço da cobrinha o abraço da cobrinha vai pra ele que foi tão teve a orelha tão puxada aqui que o Renato soou como a mãe dele né chamou o Mike Bell de Michael Bell se você voltar você agora tá ouvindo esse podcast já que o abraço da cobrinha hoje tá meio requentado eu vou usar esse momento pra aumentar a retenção de público Renato presta atenção volte no episódio no YouTube no Spotify no Apple Podcast Google Podcast onde quer que você esteja ouvindo volte lá no momento e ouça Renato Rebelo dizer Michael Bell parece aquela mãe nervosa que ao invés de chamar de apelido né minha mãe ao invés de me chamar de queixudo e tal chegava Lucas Carrano e era brava era o Renato xingando o Michael Bell que merece tô irritado merece o abraço da cobrinha porque esse 10 a 8 aí você vê que o lance da ajoelhada ele é tão não duvidem da minha integridade não com relação a isso olha pra você ver como é que as pessoas acertam mesmo quando querem errar né vocês fizeram o comportamento errado mas acertaram e duvidaram da integridade do Renato mas o que acontece nesse que é que você vê a gente ficou aqui uns 20 minutos né não sei quanto tempo o editor Leandro vai cortar isso aí na edição mas falando da ajoelhada que é um negócio pô nos mínimos detalhes ali e tal e esse 10 a 8 puta não dá né não dá pra ter indefensável mesmo no momento um erro que é numa luta que se provou e se mostrou tão parelha acabou sendo decisivo de novo eu acho que a luta poderia ter pra qualquer uma então o empate não sai um resultado muito ruim no fim das contas mas objetivamente falando é um erro de fato e tem merece-se um abraço da cobrinha aqui o querido Michael Bell maravilha pessoal um grande abraço a todos vocês lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify e comentem à vontade desçam o malho na gente porque o que vale é o debate tchau tchau até a próxima